Essa música é nossa, eu me desço e aviso que eu voltei Você canta pra aquela pessoa que você fez tudo por ela e ela não deu valor E agora você dá a volta por cima, né? Se liga aí, ó Quase pouco tempo que a gente terminou Mas eu já soube de você contra os caras Entre a gente nunca existiu amor Tomei uma dose de vergonha na cara E dessa dose eu me viciei Eu tô solteiro rodeado de mulher Deu excesso de confiança, cadê? Eu não sei Só uma pergunta pra sofrer, né? Avisa que eu voltei e convoca a mulher a dar Aviso o mundo que a festa é na minha casa E hoje eu tô solteiro, cheio de amor pra dar Com a galera que agora nem ouve mar Avisa que eu voltei e convoca a mulher a dar Aviso o mundo que a festa é na minha casa E hoje eu tô solteiro, tô soltinho na pista Se liga aí que agora eu vou te dar minha lista Chama a Andressa, a Paola e a Marcela Chama a Thaís, a Senhora e a Rafaela Liga pra Vitória, diz que ela é minha convidada Liga pra todas elas e deixa pra ir avisar Faz pouco tempo que a gente terminou Mas eu já soube de você com outros caras Entre a gente nunca existiu amor Tomei uma dose de vergonha na cara E dessa dose eu me viciei Eu tô solteiro, rodeado de mulher Teu excesso de confiança, cadê? Não sei Só uma pergunta, tá sofrendo, é Avisa que eu voltei e convoca a mulher a dar Avisa o mundo que a festa é na minha casa E hoje eu tô solteiro, cheio de amor pra dar Cola a galera que agora eu vou brincar Avisa que eu voltei e convoca a mulher a dar Avisa o mundo que a festa é na minha casa E hoje eu tô solteiro, tô soltinho na pista Se liga aí que agora eu vou te dar minha lista Chama a Andressa, a Paola e a Marcela Chama a Thaís, a Senhora e a Rafaela E liga pra Vitória, diz que ela é minha convidada Liga pra toda a cela, se deixar pra avisar Avisa que eu voltei E pegou a chave do carro pra sair com as amigas Ligou pra todas elas e disse que tá sozinha Ela foi pra balada toda linda, sensual E hoje a noite é dela, a macharada passou mal Tomou shot de tequila, esgal e escatuava Essa mulher tá louca, não sabe voltar pra casa Pegou uma carona com o cara que conheceu Liga o GPS que hoje ela se perdeu Ei, 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 ei E deu melhor, deu melhor, deu melhor, deu melhor A melhor da balada, hoje não fica só Deu melhor, deu melhor, deu melhor, deu melhor Voltou a acompanhar, xei E deu melhor, deu melhor, deu melhor, deu melhor A melhor da balada, hoje não fica só Deu melhor, deu melhor, deu melhor, deu melhor Voltou a acompanhar, xei E pegou a chave do carro pra sair com as amigas Ligou pra todas elas e disse que tá sozinha Ela foi pra balada, toda linda, sensual E hoje a noite é dela, a macharada passou mal Tomou shot de tequila, esgal e escatuava Essa mulher tá louca, não sabe voltar pra casa Pegou uma carona com o cara que conheceu E liga o GPS que hoje ela se perdeu Ah, 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 pesado, vai E deu melhor, deu melhor, deu melhor, deu melhor A melhor da balada, hoje não fica só Deu melhor, deu melhor, deu melhor, deu melhor Voltou a acompanhar, xei E deu melhor, deu melhor, deu melhor, deu melhor A melhor da balada, hoje não fica só Deu melhor, deu melhor, deu melhor, deu melhor Voltou a acompanhar, xei Swing, dois, vai Belezares, belezares, belezares Vá bom, clica, mocinha, tamo junto Para então que faço, vai Teu jeito de vestir O teu sotaque é diferente dela Você é leste cabelúcia Ela colecionava No videogame a minha dupla Ela nunca jogava Você tem medo de montanha russa Com ela eu ia lavar Você é quase perfeita Só que não beija como ela Perdão não é que eu não queira Mas me amar talvez seja Uma péssima ideia Você é quase perfeita Só que não beija Como ela Perdão não é que eu não queira Mas me amar talvez seja Uma péssima ideia Acho melhor a gente terminar Você não merece alguém que nunca vai te amar Acho melhor a gente terminar Você não merece alguém que nunca vai te amar Você é leste cabelúcia Ela colecionava Ela colecionava Ela colecionava O videogame a minha dupla Ela nunca joga Você tem medo de montanha russa Você tem medo de montanha russa Você tem medo de montanha russa Mas me amar talvez seja Uma péssima ideia Uma péssima ideia Acho melhor a gente terminar Você não merece alguém que nunca vai te amar Você não merece alguém que nunca vai te amar Acho melhor a gente terminar Você não merece alguém que nunca vai te amar Você não merece alguém que nunca vai te amar Ah, entende Ah, entende Ah, entende Tá foda, né? Olhar pra nossa cama e não te ver aqui É foda, né? A salda te maltrata e nem dá pra dormir Teu cheiro está nos quatro cantos dessa casa Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Um olhar, um toque, um beijo que envrasa Vou conversar, tá difícil de te esquecer Meu mundo parou e você se foi Vem diz o que é que eu faço pra te ver voltar Não adiantou e você brincou Com os meus sentimentos só me fez chorar E agora me diz como vai ficar Eu preciso de você do meu lado Sozinho não dá pra ficar Coração que bate acelerador Ao simples toque e um olhar Por isso vem amor ficar comigo E ao meu lado ser feliz Na vida sem você não faz sentido Você é tudo o que eu sempre quis É um parceirão no porto Chega mais, né? Deixa comigo é um sol É o PT do RS É foda, né? Olhar pra nossa cama e não te ver aqui É foda, né? A salda de matrata e nem dá pra dormir Teu cheiro está nos quatro cantos dessa casa Pra onde quer que eu olhe Eu lembro de você Um olhar, um toque, um beijo que me brasa Sinceramente, amor, não sei o que fazer Meu mundo parou e você se foi Me diz o que é que eu faço pra te ver voltar Não adiantou Você brincou Com os meus sentimentos e me fez chorar E agora me diz como vai ficar Eu preciso de você do meu lado Sozinho não dá pra ficar Coração que bate acelerador Ao simples toque e um olhar Por isso vem amor ficar comigo E ao meu lado ser feliz Vida se você não faz sentido Você é tudo que eu sei Eu preciso de você do meu lado Sozinho não dá pra ficar Coração que bate acelerador Ao simples toque e um olhar Por isso vem amor ficar comigo E ao meu lado ser feliz Vida se você não faz sentido Você é tudo que eu sempre quis Valeu parceiro do bordo Vamos juntos, ô pai É nós, vamos ser É um BPMRS É um BPMRS E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em toda você esteja aqui Eu sou que vou te amar por todas essas idades E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas idades E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem! E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E o melhor barbeiro do maciço Tani Barber Tamo junto Tamo junto E o nome de Tops, Conceito, Baturité Barabreiro, Baralã Tamo junto Tamo junto Paredão de Tops, Conceito, Baturité Outra vez Tem uma pergunta Com a alma de amor Nenhum Que eu provo o contrário E eu provo o contrário Briga por cima de briga Não é coisa de quem ama Se quer brigar a gente briga Mas briga gostoso na cama Briga por cima de briga Não é coisa de quem ama Se quer brigar a gente briga Mas briga gostoso na cama Se você é seu parceiro Darlon Marques Tamo sim, tamo junto Galonzitos aí Saí E me diz quem foi que falou Que o ciúme é uma forma de amor Que eu provo o contrário Ah, eu provo o contrário Briga por cima de briga Não é coisa de quem ama Se quer brigar a gente briga Mas briga gostoso na cama Briga por cima de briga Não é coisa de quem ama Se quer brigar a gente briga Mas briga gostoso na cama Sucesso foi assim Vem brigar aqui de briga na cama, bebê E essa voz, essa voz, essa voz E essa voz, essa voz Se teu ex não te quis Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu Não é coisa assim de bobeira Que tal dá um tempo de compromisso Não curte a vida de solteira comigo Como você não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mas tá pra ele que hoje tu tá bem demais E ser duvidado que tu é capaz Então você chuta o balde Mas não é tio louco É dia de baile Gaiola é o trocô Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai Desce, 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 desce com o tesão Senta, senta, senta Vai travando, vai novinha Sem essa de ficar dividindo Troca a boca pro putaria Vem curtir a vida Então vai Desce, 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 desce com o tesão Senta, senta, senta Vai travando, vai novinha Sem essa de ficar dividindo Troca a boca pro putaria Vem curtir a vida Vai Essa aqui é pra tocar Essa aqui é pra tocar Não pare não, viva assim Meu parceiro R, desce, desce Eu disse R, desce, desce Pare não, jacaré Tamo junto Ei Se teu ex não te quis Nem quem queira Como foi que te pedrasse em te vera Que tal dar o tempo de compromisso Vem com te a vida de solteira Comigo ou pessoal Quero me meter na relação Mas não vale a pena Da moral pra vacilão Gostar pra ele Que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar Do que tu é capaz então Cê chuta o balde Das met o louco Cê te ativou a elega E olha o trocou Tu vem ficar comigo Só por um momento É proibido Sem volver com o sentimento Então vai Desce, 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 desce com o tesão Senta, senta, senta Vai travando, vai novinha Sem essa de ficar dividido Troca amor pro putari Vem curtir a vida Então vai Desce, desce, desce com o tesão Senta, senta, senta Vai travando, vai novinha Sem essa de ficar dividido Troca amor pro putari Vem curtir comigo, vem Desce, 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 desce Em nome de Em nome de LL Delivery A melhor de Aracriaba Tamo juntos Tamo junto, parceiro de noção Top de conceito Baturité, irmã da Feminina A melhor de Baturité A melhor de toda a região Jundido a InfoCel Tamo junto Sai de perto de mim No meu coração Sobe com esse beijo Tentação Eu já tô envolvido Nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado Eu tenho ciúme Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tá brigado Tá difícil morar em Coração ocupado Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui bebendo Sofrido feito louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui bebendo Sofrido feito louco Passando sufoco Sai de perto de mim No meu coração Sobe com esse beijo Tentação Eu já tô envolvido Nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado Eu tenho ciúme Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tá brigado Tá difícil morar em Coração ocupado Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui bebendo Sofrido feito louco Sofrido feito louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui bebendo Sofrido feito louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui bebendo Sofrido feito louco Passando sufoco É por isso que eu digo, não dá mais sofrer não É assim ó, oh, saudade da minha ex Parei de um negócio Meu parceiro, vai te deixar, menino Lá vou fim, vamos juntos Tão cheia de certeza, você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas sem cá, sem você, eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí logo passa E agora tá aqui Mas sem cá, sem você, eu me acostumei Pensei Pensei que quando te encontrasse Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí logo passa E se apaixonar conhece Meu nome é LL Delivery Na Cuiaba Tamo junto É a melhor na cidade É a melhor na região LL Delivery Tamo junto O nome dele é Jailson Mix Jailson Mix Tem uma curva Tchau 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 Você bateu a porta e me deixa chorando Isso tanto é besteira que até não me ama E já tem outros planos E agora o que eu faço em você aqui Tô sem rumo e rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em algo, tô indo no bar pra fogar a vontade Já tô nem te ouvindo, te sentir E depois te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo o marido Meu Deus, que vontade Já pode te ouvir, te sentir E depois te ver batendo a porta Para, pensa e volta Ai, bebê, volta Oh, nossa, caramba, ei Outra vez nós brigamos Mamãe, tio, idiota Você bateu a porta e me deixa chorando Isso tanto é besteira que até não me ama E já tem outros planos E agora o que eu faço em você Aqui tô sem rumo e rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em algo, tô indo no bar pra fogar a vontade Já tô nem te ouvindo, te sentir E depois te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você Morrendo de saudade Lembrando da briga, ouvindo o marido Meu Deus, que vontade Já tô nem te ouvindo, te sentir E depois te ver batendo a porta Para, pensa e volta Aô, paixão bruta Tô ficando com alguém Que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha e entende Mando que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo Tá fazendo o mesmo E quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha e entende Mando que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo Tá fazendo o mesmo E quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Eu só tenho uma coisa pra te falar Se alguém te amar mais do que eu Eu fui conado Se os vezes foram iguais aos meus Só eu disfarçando Sei que não faltam pretendentes pra te amar Tudo fariam pra você me esquecer Lembra dela, lembra dela Jorando Jorando colocar o mundo aos seus pés Te aconselhando Te aconselhando a não perder tempo comigo Jorando Dizendo que esse amor não gosta de uma ilusão E que você merece E que você merece Te aconselhando a não perder tempo com a ilusão Se alguém te amar mais do que eu Eu fui conado Se os vezes foram iguais aos meus Sou eu disfarçando Sou eu disfarçando Tchau 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 Tchau